A GNR fez hoje várias buscas em todo o país por suspeitas de crimes ambientais no tratamento de resíduos. Às primeiras horas da manhã, a mega-operação da GNR já acontecia em vários distritos do país. As buscas decorreram com elementos da Inspeção Geral da Agricultura do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, com vista à procura de indícios de cometimento de alegados crimes ambientais. Em causa estará a forma como os resíduos são tratados, mas também as movimentações de lixo para lá das fronteiras. Foram realizadas 21 buscas em Viana do Castelo, Braga, Porto Aveiro, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Porto Alegre. As autoridades suspeitam da existência de um negócio paralelo no tratamento de resíduos. Um crime de contrabando que estava a ser investigado há quatro anos. Os resíduos estariam a ser expedidos para destinos como Tailândia, Brasil, Índia, Malásia, Hong Kong e Turquia, que eram declarados às entidades competentes com códigos de resíduos de menor perigosidade, para evitar que fossem sujeitos a controlo e pagamento de taxas ambientais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti